Essas fotos feitas por moradores e comerciantes do Jardim Fonte Nova mostram como ficam os padrões da rede elétrica logo após a ação dos criminosos. Na maioria dos casos, esses arrombamentos vêm acontecendo na Avenida Fonte Nova, que é a principal avenida do Jardim Fonte Nova, aqui na região noroeste de Goiânia. A Avenida Fonte Nova, ela liga o setor Morada do Sol, Fim Social, Albaneário e Meia Ponte. São muitos os comércios. Aqui nesse depósito de bebidas, por exemplo, já tinha essa grade aqui, só que não tinha cadeado. Então os bandidos vieram aqui e retiraram os relógios aqui e acabaram também levando parte da fiação. Quando a Camille chegou aqui para trabalhar, já não conseguiu acionar a porta eletrônica. Isso, eu estava tentando abrir as duas portas, não estava conseguindo. Quando eu olhei para cá, vi que estavam os dois relógios faltando e tudo cheio de trem aí no chão. Aí eles abriram e levaram os relógios. Levaram os dois relógios e a gente não estava conseguindo abrir a porta para trabalhar na segunda-feira. E nem na terça, na verdade, que eles vieram arrumar só na terça, na hora do almoço. Então, na verdade, a empresa com um dia e meio sem funcionar. Isso, tanto aqui quanto aqui no meu vizinho, né, que compartilha do mesmo lote de relógio. Agora, aqui, Camille, eles levaram, então, os relógios e a fiação. Isso, aqui os dois. Agora, Camille, mostra para a gente o que foi feito aqui depois, né, que aconteceu esse arrombamento. Colocaram o que aqui? Então, eles colocaram esse fio aqui para poder trancar, né, para não acontecer novamente isso que está acontecendo recorrentemente aqui no nosso setor. Agora aqui, ó, tanto os padrões da rede elétrica, também a caixinha da água, tudo tem essa grade. Já tinha sido colocado aqui antes mesmo desses furtos, né? Sim, já tinha sido colocado aqui porque já tinha acontecido antes, né, e agora está acontecendo novamente. Aí, dessa vez, ele decidiu colocar esse fio para trancar, para ver, né, se melhora essa situação. Ao lado do depósito de bebidas fica a loja de suplementos, onde o pessoal também ficou sem trabalhar. A Slink trabalha aqui e vai dizer para a gente um dia e meio, mais ou menos, sem funcionar. Isso, segunda, o dia inteiro e ontem até às 11 da manhã, até que religaram a energia. A sorte que vocês não têm nada que depende de geladeira ou freezer, né? Isso, exatamente. Não dependemos de nada na geladeira, nada desse modelo. Quando chegou para trabalhar? Nada de subir as portas, né, que são tudo elétricas e nada de desligar o alarme, né? E vimos que não tínhamos os padrões de energia. Levaram os relógios e a fiação também. Isso, exatamente. Os criminosos que estão agindo aqui na avenida, o foco é relógio e fiação. Exatamente. Mais fácil acesso, né? E aí, depois, só voltar a abrir quando trocaram a fiação. Exatamente. Acabou sendo um prejuízo, né? Exatamente. Perdemos um dia e meio de trabalho, né? Então, foi um prejuízo para a gente também. E aí, vocês não têm nem ideia de quem sejam essas pessoas. Bom, tivemos, vimos pela gravação aqui da loja, né? Mas nada muito nítido, porque estava muito escuro e ele chegou numa parte muito escondidinha. Então, não deu para ver rosto nem nada, mas deu para ver que era um homem que estava com a mochila e de bermuda. Chegou sozinho? Sozinho. Os ladrões também levaram fiação e relógios de galpões que estão fechados e disponíveis para aluguel aqui na mesma avenida. Eles também agiram aqui nessa igreja, onde o Lucas é o responsável pastor aqui da igreja. Eles fizeram aqui, a gente vai mostrar, né? Inclusive o Lucas vai mostrar para a gente aqui. Lucas, eles levaram o que aqui do padrão? Olha, Loares, bom dia, né? Eles levaram o relógio, a fiação todinha e andou até danificando um pouquinho o padrão para poder abrir. E foi um prejuízo enorme, né? A gente fica triste com essa realidade, porque de fato a gente como igreja, como instituição, a gente quer poder oferecer algo, poder contribuir com a sociedade. Isso de fato entristece a gente. Agora, isso aqui, pastor, a fiação vocês já contrataram um eletricista para colocar essa fiação aqui, né? Sim, até porque a igreja não pode parar de funcionar. Então a gente já correu rapidamente, ligamos lá na Equatorial, e eles contratamos um eletricista, ele veio, já prontificou, organizou a instalação para a gente já receber o relógio, que ainda não aconteceu, estamos aguardando. Agora está aguardando a companhia vir colocar o relógio, né? Sim, de fato. Agora, aqui na rua, vocês já tomaram conhecimento de outros imóveis que também já passaram pela mesma situação? Sim, inclusive o vizinho aqui do lado, ali, né? Tem a distribuidora e outros comércios aqui perto também, que foram surpreendidos com esses imaginais e, de fato, vieram aqui também, ficaram sabendo que a gente também tinha sido vítimas e informou a gente também sobre o acontecimento. Agora, além do relógio, pastor, eles levaram a fiação aqui do padrão até lá em cima? Sim, é uma fiação, como você sabe aqui, você está vendo, a estrutura é grande, então, lá dentro, até pela estrutura do som, tem que ser fiação grossa, então, querendo ou não, é uma fiação cara, é cobre, então, de fato, foi um prejuízo enorme. E aí, como é um tipo de cabo que não pode ser emendado, eles acabam puxando e retirando tudo, né? Com certeza, Olores, porque esses cabos, emendas, podem contribuir até para o aquecimento também, né, do equipamento lá e acabar trazendo transtorno, então, a gente não pode emendar. Então, o pessoal eletricista chegou e falou assim, olha, eu não posso fazer esse tipo de emenda, então, tem que ser cabo tudo novo, então, tem que trocar tudo novo. E aí, além da despesa com a fiação, não sabe nem se a companhia vai cobrar uma taxa para recolocar o relógio. Os procedimentos que devem ser feitos, como o boletim de ocorrência, registrar através das fotos que a gente mostrou, a gente avisou eles e fez o boletim também e solicitamos. Estamos aguardando aqui agora. E agora é aguardar a religação e voltar à atividade da igreja. Com certeza, Olores. E deixa eu só fazer, lembrar aqui, Olores, não sei se você observou, aqui tem alguma torneira aqui. Sempre aqui, às vezes, a gente encontra pessoas de rua, né, que estão nesse estado de rua e vêm para cá tomar água aqui. A gente nunca proibiu, inclusive o irmão da igreja falou assim, pastor, eu tinha que tirar isso aqui. Eu falei, não, deixa para servir, às vezes a pessoa está com sede, vem cá tomar essa água, a gente não impede isso. E a gente ficou assim, muito lamentou depois que aconteceu e ficou triste, porque a gente está querendo servir e as pessoas ainda querendo levar as coisas. E ainda deram prejuízo aí, né? Ainda deram prejuízo, né? Então, assim, eu torço que as coisas se normalizem por aqui. Eu creio que uma... eu tentei já entrar em contato também, para ver se a gente consegue, o pessoal que faz a segurança aqui perto, para estar acompanhando, está fazendo uma... trazendo mais visibilidade desse local, para a gente poder dar essa segurança necessária. E é uma avenida movimentada, né? Então, é até difícil de imaginar que é que pode ter feito isso aqui, né? É, não, aqui, Olores, o movimento é grande. Toda hora é carro, como você está percebendo aí, carro passando toda hora. Então, a gente, às vezes, as pessoas pensam que está ali, mesmo sentada, à toa, não imaginam que está acontecendo pior. E empresas, não tem muito... a maioria é empresas aqui perto, então, não cabe nem escutando o barulho.